A viatura já como Eita, agora deu ruim, pai Será? Nós vêm lá da viatura, família, mas não dá nada Relaxa, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tá em paz, tá em paz Desce aí, desce aí, Matheus Pode empurrar pra lá? Pode empurrar? Pode empurrar? Tá no pezinho aqui Deu ruim, família